Salve molecada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo tutorial da Futs Onde dessa vez vamos ensinar dribles do Hazard Um vídeo muito pedido por todos vocês Eu vou ensinar dois dribles dele Beleza? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo Já deixa o seu like aí E nossas redes sociais são tudo na descrição do vídeo Deixa um like lá, curte lá E seguem nós nas redes sociais Beleza? Bom treino a todos E peguem firme hein? Fiquem aí com o vídeo tutorial É nóis Futs Então rapaziada, a primeira cara É bem simples, tipo A dele que eu vi ele fazendo Ele dá uma pedalada e dá o elástico né Então vamos lá, o primeiro passo é a pedaladinha Dá uma pedaladinha mas sempre jogando o seu corpo Certo? Você jogando a pedalada E jogando o seu corpo Ah, o próximo passo cara, você vai dar um toque Pra direita E nessa o cara vai falar, ah mano ele pedalou Então ele vai cortar pra direita, certo? Mas na verdade não, na verdade você vai Dar o elástico, então vai bugar o cérebro dele Então é isso ó Você vai, pedalou com a esquerda Deu aquela jingadinha, tá ligado? E dá um tapinha A primeira coisa é essa Dá um tapinha pra direita Com a bola sempre perto do seu alcance, certo? Nada de muita força na bola Pode deixar o seu pé mole E dá só um tapa bem de leve assim, sabe? Com a bola bem junta do seu pé E o terceiro passo então cara É essa que você agora completa a manobra Onde você vai, você pedala, certo? Joga o seu corpo O cara vai falar, ah mano ele vai cortar pra direita Mas na verdade não, na verdade você vai E volta o seu pé dando no elástico Aí vai enganar ele Vai meio que quebrar, entendeu? Mas vocês tem que fazer mostrando Que você vai Vai dar um corte pra direita, certo? E nessa que o cara vai falar, ah mano Então ele vai cortar pra direita Aí não Aí você quebra dando no elástico No caso do canhoto cara Entenda tudo que eu tô falando Mas em vez de direita eu falo esquerda Entendeu? Enfim mano Vocês vão fazer isso Vão pedalar Pedalou cara Você vai dar aquele jogada com a perna e volta Entendeu? Então entendeu né? Tem que pensar da seguinte forma Eu vou mostrar pra ele Que eu vou pra direita Pedalando primeiro, claro Pedalou, você joga Pra pro lado do seu elástico Sendo você canhoto ou destro Pedalou, você joga Jogou, o cara vai Nessa que o cara vai você quebra do elástico Entendeu? Então ó Vamos lá Pedalou Pedalou Jogou Quebrou Certo? É bem simples E pra quem não sabe o elástico ainda Tem um vídeo meu Do tutorial do Ronaldinho Gaúcho Cara Eu explico bem direitinho Eu vou colocar na descrição do vídeo E também aí no corpo do vídeo É só clicar que vocês vão pra lá Beleza? Então é isso daí ó A primeira manobra que eu vi do Hazard Hazard fazer Ele ensinando Tem um vídeo dele ensinando Mas tudo na língua dele lá Ele Mostra o elástico Esse elástico pedalando Que é muito eficaz Cara Então eu vou resolver passar ele pra vocês Então vai Pedalou, jogou E volta fazendo novamente Certinho? Bem simples né? Bem tranquilo Bora treinar Mas você tem que se dedicar Se você se dedicar Vai ficar de boa pra fazer Se você se tentar uma vez ou outra Cara Claro que Vai ser mais difícil Você aprender né? Enfim mano Essa foi a primeira manobra Que ensinei hoje E a segunda cara Essa é bem legal Essa você tem que fazer Você tem que tá de frente Pro cara Certo Você tá de frente pro cara E a primeira dica é essa Você bateu na bola E meio que dá um pausa Assim Meio que para Pisou Jogou Pisou Jogou Pisou Jogou Dessa forma Pisou Jogou Pisou Jogou E nessa que você jogar Você tem que fazer tipo Dando um clap Sabe? Aí parou Clap Parou Clap Parou Com seu pé em cima da bola Deixei ele bem mole E faz esse movimento Parando a bola E agora Segunda manobra Nessa que você fez Esse clap Você Papá Nessa você parou E puxa a bola Você puxa a bola Pro lado da perna Que você bateu na bola No meu caso a direita Eu vou bater na bola Com a minha perna direita Puxou Nessa que você puxou Você passou as duas pernas Eu vou colocar Agora em câmera lenta Para vocês verem Puxou Passou Vou colocar uma sequência De câmera lenta Para vocês verem No detalhe direitinho Então aí Na câmera lenta No detalhe Puxou Nessa que você puxou Você vai pedalar Com essa perna oposta Eu vou falar no meu caso Certo? Eu vou lá Puxou Pedalou com a esquerda E você pedala Com a direita Para dentro Certo? Fez o clap Jogou a bola Nessa que jogou Pedalou com a esquerda Pedalou com a direita Para dentro E pegou Esse é o segundo passo Pode ver no detalhe Em câmera lenta Presta atenção Bola passando Deixou ela passar Pedalou com as duas pernas E esse daí Que é o segundo movimento Pegou Pedalou Pedalou Beleza? Pegou Pá Pá Certo? Você tem que pensar assim Clap? Fiz o clap Aí você fala assim Mano Eu fiz o clap E agora? Ah vou pedalar Aí você Pedala Você está de frente Para o cara Pedalou Pedalou Certo? Pedalou Pedalou Tenta pegar o controle Desse movimento E uma dica Para vocês que for usar Na quadra Sabe? Tipo Primeiro pega ele Bem em casa Assim Para depois vocês Colocar para ir para o jogo Então A terceira manobra Cara É o seguinte Você fez o clap Pedalou Pedalou Mas na pedalada Que você vai dar Com a perna Vou falar no meu caso É claro Com a minha perna direita Fez o clap Pedalou Pedalou Eu já bato com a parte De fora do pé Certo? Eu vou colocar agora Uma sequência de câmera lenta De novo Para vocês verem Aí está Pedalou Pedalou para dentro E bate com a parte De fora do pé Só prestar atenção Fez o clap Jogou né Pedalou Pedalou E volta Batendo com a parte De fora do pé Fez o clap Jogou Jogou E parte de fora Só pensar dessa forma Que vocês vão conseguir Só prestar atenção E esse movimento Você tem que fazer De frente para o cara Claro Que ele vai pensar Que você vai voltar Com a bola Pode ver Fez o clap E vai pensar Vai voltar para trás Mas não Você volta girando Aí é bom para você Estar no gol Entendeu? Aí vocês Improvisa na hora Mas No mais O drible é esse Você faz e gira Certo? Você faz enganando Como se você fosse jogar bola para trás Como se você fosse ir para o lado Mas não Acontece que você acaba Ficando na posição Posição inicial Que você estava E é nessa Que você bate no gol Joga lá no canto Sabe? E por aí vai Então foi isso Você faz o clap Faz o clap Fez o clap Jogou Pedalou Pedalou E bate com a parte de fora do pé Certo? Fez o clap Pedalou Pedalou Parte de fora Só pensar dessa forma Pensa dessa forma Vai na minha Vai na minha moleque Você passa de ano Fez Pá 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 Beleza? É bem de boa Bem de boa mesmo Só vocês prestar atenção Que é sucesso E rapaziada Para vocês que ficaram até o final Que são futzeiros de verdade Dê sugestões de debes Que vocês querem aprender Cara Aqui eu vou ler Eu vou responder Beleza? Vou procurar saber E ensinar vocês E mano Se você se interessou No boné Que o boné é muito lindo Um boné mágico Que te dá poderes de dribles Tá o link aí na descrição do vídeo Clique aí Que você vai pra ele Vai comprar ele E vai indicar pros seus amigos Comprar ele também E na descrição do vídeo Também estão Nossas redes sociais E aí na tela Beleza? Curtem lá E valeu por ficar até o final Bom treino a todos E É nóis Fuuu Tch 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 Tch